A cerimônia de entrega do SISB, o Sistema Brasileiro de Inspeção, foi na sede da ANSOP na manhã da quinta-feira. A certificação permite que Francisco Beltrão comercialize produtos de origem animal em todo o Brasil. O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, participou da cerimônia e falou da importância da formalização para todo o Estado. O impedimento de vender fora do estrito limite geográfico, de uma linha seca de um município para outros consumidores, impede o crescimento. E isso também tem a ver com corporações, tem a ver com questões de defesa de mercado de trabalho. E nós, pouco a pouco, estamos quebrando isso, entendendo que uma pequena agroindústria de qualquer município, tendo padrões de qualidade, tendo boas práticas, tendo alto controle, fazendo as coisas de forma consistente, ela pode alcançar os consumidores onde quer que eles estejam. Com mais esse passo, as agroindústrias de Francisco Beltrão poderão ampliar o mercado consumidor, o que representa aumento de lucratividade e garantia de qualidade a consumidores de todo o país. Com isso, nós vamos agilizar, vamos diminuir a burocracia, poder entregar um produto de qualidade, valorizando os nossos produtores, mas também abrindo as fronteiras para todo o Brasil, para todo o Paraná, dos nossos produtos. Então, nós estamos muito felizes e isso é resultado do trabalho da nossa equipe e de todo o trabalho também dos nossos agricultores. Na mesma cerimônia, os municípios de Itapejar do Oeste, Dois Vizinhos e Santa Isabel do Oeste, receberam o SUSAF, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, artesanal e de pequeno porte. Com essa certificação, os produtores destes municípios poderão comercializar seus produtos em todo o Paraná.